Olha como é que estão os restaturamentos, lotados, não cabe mais. Bom, chegou o momento que todos nós esperávamos, amávamos, que é entrar nessa praia. Então, olha esse daqui, olha como é que bate, olha como é que bate meus aventureiros. Nossa, que incrível a natureza, que incrível o mar. Olha como é que Deus criou. Salve quem sabe meus aventureiros, como vocês vão ter vivido a mais um vídeo aqui no canal. Bom dia, hoje me encontrou na terceira, a gente vai fazer o terceiro vídeo da nossa série, que é a praia, a praia Joaquina. No fundo dá pra perceber que é uma praia bem bonita, que nós e vocês, nós que vamos adorar pra caramba. A gente já fez vídeo nas zonas, se vocês não viram esse vídeo, eu convido você olhar, porque tá muito bom. E também, a gente já fez vídeo mostrando a estrada de Curitiba até aqui Santa Catarina. Bom, meus aventureiros, o dia de hoje, o que vem, está entrando nessa praia, quero mostrar que eu tomo um banho, quero tomar banho de mar de novo. Bom, nessa aventura acompanha a Natália, o papai. É isso, agora sim, convido vocês a deixar aquele like no sininho, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no sininho de notificadores. Bom, agora sim, vamos começar com a nossa série. Me acompanhem, meus aventureiros. Então, fizeram um caminho para a ciclobia, só daqui até lá, para os que vêm de bike e alterar da praia, também fizeram para as pessoas cegas, para elas se irem aí, e eles conseguem andar por aí, vai guiando, e também para o caminho das pessoas normais. Bom, mas a aventureiros, o que mais que fizeram isso? Uma das coisas é que os estacionamentos, a gente, caraca, batalhou para a gente estacionar nosso carro. Olha como é que estão os estacionamentos. Ó, lotados, lotados, nunca vi mais. Olha a fila de carro que tem para lá da praia. Imagina daqui, sei lá, daqui para lá, também ainda. Nossa, e tem muita gente, ó, gente subindo, descendo, indo para a praia, voltando para seu carro. Nossa, e lá vai assim, chique, olha para vocês, óculos, roupas para vocês vestirem, para tomar banho. Tenho uma dúvida, dá para tomar banho? Um monte de gente que tem aqui, mas não tem interesse. Olha um monte de pessoas. Vamos subir naquela pedra? Vamos. Como é que estão as pedras de roxos, velho? Então, olha esse daqui. Ó como é que bate. Ó como é que bate, mas a aventureiros. Nossa, que incrível a natureza. Que incrível o mar. Como é que Deus criou? Olha como é que estão as roxas para cá. Deus fez isso daqui incrível. Esse daqui só está um pouquinho em cima. Agora imagine lá em cima, que a gente vem nesse barco que fica pra caramba. Vai lá. Então, meus aventureiros, estou bem aqui na ponta. Estou até com medo de ir um pouquinho mais pra lá. Porque se não pode sair. Mas uma coisa que eu notei aqui, que esse daqui é essa pedra aqui, essa roxa. Essa roxa aqui, ó. É de granito. Acho que vocês, na vida, vocês tiveram um mesmo, uma mesa. Que é tipo essa daqui, assim, mais ou menos. Mais ou menos, essa cor, assim. Bom, essa pedra tem esse daqui. Esse mineral. Nossa, mas a aventureira. Olha o tamanho dessa pedra. A gata que o mar está aqui me arriscando, minha vida, só pra fazer conteúdo pra vocês. Mas vamos, a aventureira. Pode entrar. Isso é maravilhoso. E onde você é? Eu sou de Panamira, Rio Grande do Sul. Eu sou de Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul. Sou do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Que irmão. Que irmão. Quanto você gastou pra chegar aqui nessa praia? Essa praia é maravilhosa. Eu vou fazer três meses que eu tô morando na praia dos ingleses. Aí eu vim batalhando. Montando os caminhos lá pra chegar até aqui. Agora eu tô morando aqui, tô começando a minha vida de novo, aqui, do zero. E agora eu tô começando a minha vida. Ah, é que agora eu tô morando em Itaperma, mas aqui eu tô com a grande construção. Acho que uns cem reais de gasolina. Verdade. Então é baratinho. Sim. Quanto eu gastei? São uns parjaripilas. Olha, uns... Mais ou menos. Uns três a quatro já. Quatro reais. Nossa, três mil, quatro mil reais pra chegar aqui nessa praia. Imagine, o que você achou dessa praia? Eu achei muito lindo, muito legal. Aqui é um paraíso. Maravilhoso. Um paraíso. Paraíso. Vai vir mais vezes? Vou, com certeza. Agora morando aqui pertinho eu vou vir mais vezes. Ixi. Ah, eu gostei. Achei ela meio gelada. E eu vou muito bem grande. Muito lindo. Vale a pena. Vale a pena? Vale a pena. Então vale a pena os caras que moram em Manaus, em Amazonas, pra lá pode vir pra cá. Vale a pena. Total, vale a pena. Vale a pena. Me disseram que você tem canal de YouTube, é verdade? Tem. Posso postar vídeo do quê? De jogos, GTA V, Free Fire e etc. Qual que é o nome do teu canal? Lord FF. Se inscreve no canal, vai estar também na descrição desse vídeo. Então, se inscreve no canal dele. Se inscreva no canal do Jimito. Se seguem ele lá e acompanhem todos os stories dele, que vai ter muita novidade e muita coisa linda sobre o paraíso da Ilha da Magia, em Florianópolis. Se inscreva no canal do Jimito. Se inscreva no canal do Jimito. Se inscreva no canal do Jimito. Cadê ele? Olha o que eu achei, meus amiguinhos. Olha o que eu achei. Vou até soltar de novo. Pode ir, amigão. É nada, estamos juntos. Bom, chega o momento que todos nós esperávamos, amávamos, que é entrar nessa praia. Estão preparados, vocês? Não sei, eu acho que tem muita onda. Eu estou sim, então vamos lá. Então, mas é um interesse. Uma das coisas que gostei, que a praia é muito grande, muito linda. Nossa, show de bola, as pedras e tudo mais. Gostei pra caramba. Mas uma coisa ruim é que, nossa, é muito agitador. Olha como eles são as ondas. As ondas vêm de lá em cima e, caraca, parece que vai te matar, velho. Porque são muito, muito turbulenta as águas. Mas no Mar Caribe, eu percebi que no Mar Caribe são mais calmos, tranquilinhas. E uma coisa é que a gente não está adaptado em tomar banho com água fria e eu não sofre pra caramba. Mas, bom, mas é um interesse. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, porque eu adorei te fazer pra caramba. Se você gostou deste vídeo, essa daqui é o terceiro vídeo da nossa série. Isso. Já convidou vocês, chama aquele likezão neste vídeo. Também ativa o sininho de notívio, às vezes, pra quando eu postar um vídeo da outra, da outro capítulo da série. Vocês olharem este vídeo, este é grande vídeo. Então, se inscreve no canal e é isso. A gente se vê em outro vídeo. Muito obrigado, meus aventureiros. Valeu!